Sou de processo criativo, você tá falando que você pegou a letra da música É, tipo, deu a ideia Mano, como que funciona o seu processo criativo de escrita de música? Loucura Loucura, minha cabeça Cristiana, qual o seu ascendente? Câncer Qual a sua lua? Ares Tá, faz sentido Tá bom Entendi tudo, gente, já fiz o meu mapa aqui ação Não, não entendi, eu entendo Porque eu entendo tudo de astrologia Como que é? Então, ele acontece muito assim do nada, né? Então, eu nunca que falo Hoje eu vou escrever uma música e escrevo Não vai acontecer, é do nada mesmo Então, tipo, às vezes eu tô de madrugada Bem, a ideia, eu escrevo Você acorda e... Nem acordo Você já tá dormindo Madrugada mesmo, eu já tô acordada A minha madrugada eu estou acordada É porque você é da noite, né? Eu sou da noite E aí, aparece a ideia, vou escrevendo Ou em alguma situação Então, tipo assim É como se a música fosse um diário pra mim Qualquer situação que acontece, que me comove muito Eu escrevo uma letra Então, tipo, ou é de amor Ou é de alguma história de alguma amiga minha Que, porra, eu falei, caraca Essa história é boa, vou escrever uma música Ou é de uma história de, tipo Solidão da Mulher Preta Ou é de uma história Deixa eu ver Outra música legal que eu escrevi também De uma história da minha amiga Que foi uma música que é a minha De mais sucesso Que é a Lady da Quebrada Eu escrevi uma história pensando na minha amiga Na história dela Entendi Sabe? Então, tipo, eu juntei a minha história Juntei com a dela Deu uma música assim Ficou incrível Tem a minha música de amor Que é uma música que é bem dolorida Que se chama Piscina do Amor Que é como se eu me afoguei Na Piscina do Amor Eu não sofria naquela época E eu escrevi pra minha ex DJ Que estava sofrendo Então ela me contou essa história É muito louco isso Porque você também tem que ter a empatia Do consentimento com a história do outro Entendeu? Porque às vezes as pessoas falam Mano, pelo amor de Deus Você vai morrer de tanto sofrer Ou de tanto... Não, às vezes eu tô só entendendo A história da outra pessoa Da outra pessoa E consigo escrever A maioria das minhas músicas de amor É sempre pensando Nas outras pessoas Você já expôs alguma coisa? Em alguma música? Não Nunca pensei em fazer música Pra eles Mentira Mas talvez Umas que vem aí Vem falando Alguns pontos Mas nunca uma música inteira Pra uma pessoa Jamais Jamais Rodar esse braço Esse só se Tipo, valer muito a pena Se for algum artista Que eu namorar Aí vale a pena Porque também vai dar bom pra mim Se eu falo aqui Ninguém vai saber Não vai ter graça É tipo uma Beyoncé Que ela fez um álbum Na história dela com o Jay-Z E ela ficou muito milionária E ele que bancou o álbum O estúdio, o álbum E ela que saiu de milionária Se for assim Eu faço assim Uma música Poficante e tal Mas agora não Não, não Eu boto o trechinho A geração Z, galera Eu boto o trechinho A geração Z Tá vindo Voando Mas uma musquinha É demais Mas trechinho Eu acho legal Sempre colocar E daí E aí meu processo criativo Vem do nada Às vezes tipo Eu tô no estúdio Aí eu já chego com a ideia do beat Então já fiz curso de produção musical Pra entender melhor É isso que eu quero entender Você faz a letra primeiro O beat Eu sou muito leiga nisso Tudo do nada Tudo do nada Às vezes eu penso no beat Depois na letra Às vezes eu já vou com a letra pronta Qual que é mais fácil Quando o teu beat Você põe a letra A letra põe o beat Não tem essa Beat letra, letra, beat Às vezes um Pra uma música é uma coisa Às vezes uma música é outra Às vezes eu tô com a melodia na cabeça Depois eu escrevo a letra É assim E como você grava a melodia gente Como é que Eu coloco no celular Gravar E você grava Eu gravo Aí quando eu chego no estúdio Eu já chego Eu pensei nessa letra Pensei nessa melodia E o beat eu quero inspirado nessa cantora É que você tem que entender Que pra gente Isso é um mundo mágico É É que pra mim é bem normal É tipo É tipo professor de matemática É uma segunda feia normal É uma segunda feia normal Criei cinco músicas Eu sou tipo Velho É muito da hora isso É da hora É muito legal É tipo como uma professora de matemática A gente falava Não tem como não entender O X vai O V vai Eu não tenho como entender Não tem mesmo O X com o V dá menos doido É o seu talento Entendeu? É o que você vai perguntar É isso Não, é como é que ele Como é que ela A questão Porque beleza A letra Você tem alguma Uma história Sempre tem Alguma inspiração Mas a batida A batida Eu penso também Pra mim a dificuldade é essa A batida Aí a minha Eu tenho zero de ritmo gente Pelo amor de Deus A maioria das batidas que eu penso É pensando no show De como que eu vou trazer Pro meu show Então eu tenho um balé de seis pessoas Sim Então tipo Eu quero trazer uma dança assim Mais um estilo Beyoncé Ou uma música mais estilo Nicki Minaj Ou uma música mais estilo Cisa Que é aquela música mais romântica Então eu já penso nisso também Então eu escrevo a música Penso no beat E penso até no clipe Porque o peixe faz isso Então ele tá Às vezes eu tô no estúdio gravando música Eu já tô pensando no clipe É gente Já tô pensando em quem vai gravar